DJ Daniel Pancadão O rei do camarote chegou O rei do camarote O rei do camarote chegou O rei do camarote Hoje tem champa, morango na boquinha As tops desfilando, curtindo a baladinha O DJ tocando, elas rebolando Sobe e desce sem parar Mas essa que é o rei que vai pagar Pulseirinha nela, pulseirinha nela Tá vendo que ela é top Mete pulseira nela E tequila nela Tequila nela Subiu no camarote Mete tequila nela O rei do camarote O rei do camarote O rei do camarote O rei do camarote Vem pro meu camarote! Hoje tem champa, morango na boquinha As pop desfilando, curtinho a baladinha O direito tocando, elas rebolando Sobe e desce sem parar Faz festa que é o rei que vai pagar Pulseirinha nela, pulseirinha nela Tá vendo que ela é top, mete pulseira nela E tequila nela, tequila nela Choro no camarote, mete tequila nela Oh, 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 o rei do camarote chegou Oh, oh, o rei do camarote Oh, 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 o rei do camarote chegou Oh, oh, o rei do camarote Oh, 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 o rei do camarote chegou O rei do camarote O rei do camarote